Susana, eu já tô cansada de andar nessa mata! Vamos embora! De quem será essa casa? Parece que ela saiu de um livro de história! Vem, vamos lá! Susana, volta aqui! Olha quanta coisa que tem aqui dentro, né? Não mexa em nada, não sabemos de quem é! Para de ser louca, fica quieta, sua boba! Vem comigo, vamos embora! A bruxa vai chegar, me ouça! Espere, espere, espere! Não mexa nisso, não pode! Tira a mão, devolve! Deixe, deixe, deixe! Vou levar só isso, pode! Vamos embora, corre! Que cheirou, cheiro ruim! Aqui teve um intrudo! O meu diamante! Quem pegou, vou saber! Olha só, não acredito quem pegou, ele foi ela! Vou pegar essa garota, vou botar na minha panela! Já peguei a minha vassoura, essa garotinha já era! Vou atrás dessa menina, o diamante tá com ela! Eu já tô quase até no surto, sei que fez esse absurdo! Eu vou até no fim do mundo, eu vou me contrair! Que foi estranha de outro mundo, quase que eu tomei um susto! Foi sem querer, mano! Eu juro, aguenta agora! Quem pegou, eu não fui! Sai daqui, bruxa ruim! Me devolve isso a ele! Eu não vou devolver! Me dá logo isso, menina, senão eu viro uma fera! Devolve logo o money, entrega logo isso pra ela! Eu não vou devolver, nada é meu não é, mas eu já era! Então desse modo eu vou ter que enfeitiçar ela! Olha só o que ela fez, eu quero minha irmã de volta! Eu te avisei pra não mexer no que não pode, mas tu não me ouve! Preciso ir urgente, devolver pra que ele pode, antes que seja tarde! Eu tô muito irritada, ela pegou a minha pedra! Se devolver minha joia, desfaço o feitiço dela! Olha que bruxa malvada, eu trouxe aqui a sua pedra! Eu te imploro, por favor, desfaça esse feitiço dela! Vocês pegaram de entruz a pedra mais rara do mundo! Acaba logo com esse assunto, toma aqui sua fé! A minha pedra do futuro, traga minha irmã pro mundo! Nunca mais eu te perturbo, espere, espere, espere! Vem comigo aqui, maninha, vamos correr dessa coisa! Vem comigo!